Olá, proletariado do meu coração! E aí, como é que vocês estão? Eu tô muito bem. Simbora pra mais um vídeo aqui desse canal. No vídeo de hoje, a gente vai ter uma resenha da última marca vivente no mundo a fazer produtos aí pra quem pratica as técnicas de no e low pool. E foi a Dove, né, gente? Demorou, mas finalmente chegou. E hoje a gente vai resenhar a linha O Poder das Plantas. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar muito like, comentar aqui pra mim se você já usou Dove, O Poder das Plantas. Eu acho que chegou na farmácia e tem umas duas semanas, mas comenta aqui embaixo se você gostou, se você usou. Não esquece de comentar outros produtos que vocês queiram que eu traga a resenha aqui. Isso é muito importante pra gente trazer coisas novas pro canal. E deixar muito like aí e mandar pros amigos pra gente crescer cada dia a mais. Então, simbora sem mais delongas. Gente, a Dove demorou muito. Olha, a Seda já tinha lançado linhas pra no e low pool. A Sala Online, Embeleze. Todas as marcas aí de mercado, né? Treceme, Pantene. Todo mundo já tinha feito. Menos a dona Dove, que ficava lá, quadradona na dela, sem querer mudar. Gente, eu quis dizer que a Dove não foi a última marca de fato, né? Provavelmente existem outras marcas aí grandes e tudo mais, internacionais, de repente, que não fizeram. O que eu quis dizer são as marcas que a gente tá acostumada a ver ali no mercado, sabe? Seda, geralmente aqui no Brasil tem Seda, Pantene, Treceme, Embeleze, Sala Online e Monange, digamos assim. Todas essas já criaram linhas liberadas pra no e low pool. A Nove era a única que ainda não tinha feito isso. E agora, meu amorzinho, eles têm aqui a linha O Poder das Plantas. Essa linha tem três ativos diferentes, que eles fizeram pra se encaixar aí no cronograma de hidratação, nutrição e reconstrução. Então, vou deixar aqui pra vocês a foto das outras linhas. Cada uma tem um ativo. Eu escolhi, pra mim, essa aqui de bambu. Gente, eu nem escolhi pela etapa do cronograma que ela se enquadra, não. Eu escolhi porque eu senti o cheiro das outras e eu achei muito fedido. Muito mesmo. Aí eu falei, não vou levar. E aí, essa aqui eu achei bem cheirosa, inclusive, parece até um cheiro, assim, de perfume. Eles conseguiram remeter uma coisa do bambu, mas tem uma fragrância aqui que parece de perfume importado. Muito, muito cheiroso e ficou o cheiro no cabelo, viu? Então, a que eu escolhi foi essa aqui que promete força e é de bambu. A marca, tá? Promete no shampoo, ativos 95% naturais, no condicionador 98% naturais e na máscara 97% de ativos naturais. Lembrando que essa linha é completamente liberada pras técnicas de low e no-pull, o que é mais difícil, né? Pra quem não sabe o que são as técnicas de low e low-pull, vou deixar um vídeo aqui nos cards onde eu explico. Mas o no-pull, basicamente, não utiliza sulfato pra limpar o cabelo. Então, geralmente, as linhas têm muito produto pra low, mas nunca pra low. E essa linha, ela é liberada tanto pra um quanto pra outro. A embalagem eu também achei muito bonita. Eles inovaram também no formato, que agora é em pump, porque o shampoo Dove, né? Ele tem uma embalagem muito única, muito característica. Aquele formato engraçadinho aí dos shampoos, que a gente tá acostumado a ver a vida toda. E eu achei legal que pra esse novo momento eles inovaram aí. O meu pump do condicionador veio ruim, não funciona, ó. Teoricamente, você destravaria aqui, o produto sairia, mas no meu caso, ó, eu já fiz de tudo. E eu tive que abrir e estar usando assim mesmo. Os ativos dessa linha, inclusive até os ativos que eles usam ali pra lavagem, né? No shampoo, são o óleo de coco e as propriedades do bambu. E também eles dizem que toda a fórmula é quase 100% natural. E também dizem que até a fragrância é quase natural aí. Tá tudo em torno de 97, 98% natural. A linha, gente, possui shampoo, condicionador e uma máscara, né? Um creme aí de tratamento. Eu achei engraçadinho porque a máscara é muito pequena, ó. Vou botar ela aqui no meio da minha mão pra vocês verem. Ela é muito pequenininha, assim. O meu pote de hidratante aqui da Soft é bem menor do que ela, tá vendo? Ela é bem tica, assim, pequenininha. Mas vem em 190ml, que é basicamente o que todas têm. Geralmente elas têm 200ml por aí, então não mudou muito. Eu achei só que eles botaram ela numa versão mais compacta. Eu já... Minha primeira crítica a essa linha é que, sendo uma linha pra no e low pool, geralmente a maioria das pessoas que utilizam essa técnica são cacheadas e a gente gosta muito. Usa muito creme de pentear, finalizador, enfim. E não tem finalizador, tá? Eu procurei na internet, eu vi aqui perto de onde eu moro, eu joguei na internet. E eu vi que a Adobe, no exterior, tem outros componentes. Tem um finalizador, enfim, tem outras coisas lá. Mas aqui no Brasil, por enquanto, eles só lançaram shampoo, condicionador e máscara das três linhas que foram lançadas. Pode ser que o finalizador venha depois, mas por enquanto não tem. Ou pelo menos onde eu moro, eu não achei. Nem nos sites aí de drogaria que eu procurei, eu também não achei. E aí, gente, vamos lá. Primeiro, vamos falar do shampoo. O shampoo, como ele é um shampoo liberado pra no pool, ele não tem sulfato na composição. O que me deixou muito espantada foi a consistência desse shampoo. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele é assim, bem transparente. Só que, gente, ele parece um gel. Ele não é como os outros shampoos normais. E aí, gente, eu achei um shampoo com uma consistência muito diferentona. Muito diferentona mesmo. Quando eu apliquei ele no meu cabelo, eu fiquei assim... Meu Deus, será que ele vai limpar? Porque vocês sabem que eu tenho um couro cabeludo extremamente oleoso e com dermatite seborreica. Ele não faz aquela espuma que a gente tá acostumado. Mas ele faz espuma, uma espuma bem suave. No final, eu vou dar as considerações do que eu achei do uso. Mas por enquanto é só uma leve resenha aqui sobre todos. E aí, no passo a passo da linha, eles pedem pra você usar a máscara depois do shampoo. Ela vem assim, ó. Aí tem aqui no rótulo, 97% dos ativos naturais. Aqui tem a composição. Você lendo a composição dessa linha, você vê que é uma composição mais enxuta. Sabe aqueles outros produtos que a gente tá acostumado? Que tem um bloco, assim, bem grande de coisa ali na composição. Então, essa linha, ela não tem isso porque ela pretende aí ser uma linha natural. A máscara tem uma cor, assim, bem branquinha. Tem uma consistência bem normal. Até parece, assim, um condicionador. Deixa eu botar um pouco aqui na mão pra vocês verem, ó. Ela é bem transparentinha, sabe? Ela é uma máscara com uma consistência bem de condicionador, assim. Que fica ali naquele meio termo, mas ela é mais pro levinha, assim. Não é uma máscara tão pesada. Quando eu apliquei ela no cabelo, eu senti que ela deu uma rendida boa. E aí, depois eu falo mais pra vocês sobre. E aí, por fim, temos aí o condicionador, que é onde o meu pump não funciona. De jeito nenhum. Eu já virei pra lá, eu já virei pra cá. Mas ele veio com defeito real. Mas ele tá dizendo que nutre, fortalece, para que cresça sedoso. O condicionador, ele tem uma consistência mais densa do que a máscara. Deixa eu pegar uma quantidade aqui maior. Que o ponto tá ruim, gente. Ó, vocês já podem ver que ele é menos transparente. E ele é mais grossinho do que a máscara. Hoje, eu utilizei toda essa linha na minha lavagem. E usei um finalizador, assim, bem leve. Que não costuma ter um peso no meu cabelo. Então, eu vou esperar meu cabelo secar. E eu já retorno pra falar as considerações de cada item da linha aí com vocês. Voltei, povo. E o cabelo, como vocês podem ver, ó, tá quase 100% seco. Tá muito soltinho. Com as pontas bem brilhosinhas, ó. E também seladas. Eu gostei bastante desse resultado, gente. E o finalizador foi bem leve. Inclusive, eu vou até mostrar pra vocês qual que eu usei. Que foi esse aqui, o creme de babosa da Soul Power. Que em breve também vai ter resenha da linha toda aqui no canal. Então, fiquem ligadinhas que vem aí. Bom, galera. Esse finalizador, ele não é pesado. Como vocês podem ver com o cabelo, ó. Já na primeira finalização, tá com bastante volume. E eu gosto de usar, assim, quando eu testo uma resenha de uma linha. Pra que não venha interferir no resultado. Se eu usar um finalizador muito pesado, como o da Arvenses. Que também já resenhei aqui no canal. Pode ser que o cabelo fique com uma definição muito par. E a gente não consiga ver direito o resultado aí da resenha da linha toda. Então, vamos lá. Vamos falar de um por um. O que que eu achei? Bom, o shampoo me surpreendeu muito. Gente, porque é um shampoo sem sulfato. Um shampoo de no-poo. Então, o que que eu esperava? Que ele fosse aquele shampoo muito hidratantezinho. Igual o da Bela, né? Que eu usei pouco tempo aqui no canal. Um outro shampoo no-poo. Mas não, ele não é assim. O sensorial dele no cabelo é totalmente mentolado. E aí, a princípio, quando você coloca assim. Parece que não vai fazer muito espuma. Que não vai limpar muito. Mas ele deixou o meu cabelo, gente. Muito limpinho, assim. Ele tá zero com aspecto de oleoso, ó. Na raiz. Ele ficou bem limpinho mesmo. Mas também não ficou com aquele aspecto de cabelo hidratado, não. Eu não sei como eles fizeram. E aqui vai um alerta. Existem muitas marcas que criam produtos liberados pra no-poo. Mas aí eles usam alguns truques. Então, já quero alertar vocês. Às vezes, não tem sulfato, de fato, na fórmula. Mas eles colocam muito sal. Ou elevam o pH do produto lá em cima. E esse produto acaba deixando a cutícula do cabelo muito aberta. Eu, particularmente, tenho um cabelo danificado e não senti que ressecou extremamente. Mas ficou um pontinho, assim, de alerta do tanto que limpou meu cabelo. Eu tenho dermatite, meu cabelo é muito oleoso. E eu tava quase a semana toda sem lavar o cabelo. Então, pra você que tem o cabelo mais ressecado, toma cuidado. Testa uma vezinha pra ver se vai dar certo. Mas pra mim, é um no-poo que pode entrar na minha rotina seguramente. Porque meu cabelo é muito oleoso. Então, pra mim, ele foi aprovado. Mas eu já fiz a minha ressalva aqui, porque eu não gosto de deixar vocês passarem apuros. Então, eu falei tudo aí que eu achei desse produto. O shampoo custou R$18,99. O condicionador custou R$21,99. E a máscara custou R$25,00, eu acho. R$24,00 e alguma coisa. Tá nessa faixa aí, gente. De R$18,00 a R$25,00 no máximo. O que não é baratinho, né, gente? Eu já dou uma reprovada aí nesse preço. Porque tem coisas pra no-poo muito mais acessíveis. Mas, vamos lá. Próximo aí que eu testei foi a máscara. Eu vou dizer pra vocês que eu gostei da máscara. A máscara tem um cheirinho muito bom. Desmaia o cabelo. Só que assim, gente. Eu não senti nada tão... Porque essa aqui, deixa eu ver... Ela seria da etapa aí de nutrição barra reconstrução. Eu senti uma nutrição muito leve, ó. Eu já usei cremes que deixou essas pontinhas minhas aqui mais bem fechadinhas. Vocês estão vendo essa porosidade aqui? Claro que a ponta do meu cabelo é uma ponta com química. Mas é bom pra gente ver esse tipo de coisa, ó. Essas partes aqui que não tem química, até aqui, assim, onde tá o crescidinho. Você vê que o cabelo tá mais íntegro. Mais aqui na ponta. Onde ele já é bem danificado, ó. Ela continuou porosa. Então, eu não senti um efeito aí poderoso, tá? Então, eu vou deixar essa mascarinha como reprovada. Eu não gostei muito. Da linha, eu gostei mais do condicionador do que a da máscara. Eu senti ali na aplicação que ele deu uma selada maior nos fios. Mas a gente pode ver que, pessoalmente, isso não é tanto. Mas, gente, se o seu cabelo tá saudável, eu acho que a linha vai ser legal. Porque, ó, nas partes do meu cabelo mais saudáveis, ele tá bem bonito. As pontinhas estão íntegras. É só, realmente, aqui, onde ele tem química, que a ponta tá com esse aspecto mais ressecado e com bastante frizz na parte mais porosa. Então, tudo vai depender de como é o seu cabelo. Se você é danificada como eu, mas a linha se destina pra cabelos fracos e quebradiços, então aí já é um ponto a se pensar. Pra se você tem cabelo como eu, ressecado, se tá fraco, se tá quebradiço, eu não te indico muito essa linha. Porque eu não achei que eles conseguiram resolver aí o meu problema de nutrição. Mas se o seu cabelo for saudável e você usar as técnicas no cu, é uma boa linha pra você testar. Então, Cintia, o que você compraria dessa linha, gente? Eu, particularmente, falando pra vocês, não compraria nada, tá? Porque eu acho que a gente tem, hoje em dia, linhas muito boas no mercado, que suprem muito bem o efeito. Ah, mas, Cintia, a linha é péssima, é terrível. Se eu usar, meu cabelo vai cair. Não é isso que eu estou falando. Eu falei pra vocês todos os pontos positivos. E os pontos negativos. Mas no meu caso, na minha opinião e no meu uso aqui, eu achei que os pontos negativos, eles se sobrepuseram. Claro que o meu cabelo não tá horrível. Claro que dá pra usar. Se você é noopua, aí vale a tentativa, porque cada cabelo é um cabelo. Mas eu, Cintia, não aprovo essa linha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.